Tranquei a porta do meu peito, depois eu ganhei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão fora Inivei o primeiro passo, já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito, e só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades, com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta, entra e abre a porta do meu Alô, Neste, já sabe do meu ponto fraco, das minhas... Alô, Ibotia, alô, seu meu povo, o meu amor, né? Comendo seus beijos, como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? Se o jeito é menos trair como está tudo de novo Como é que eu posso não querer, se na verdade eu quero vir? Olá com você, nem que seja pra brincar e ser feliz Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? Se o jeito é menos trair como está tudo de novo Como é que eu posso não querer, se na verdade eu quero vir? Olá com você, nem que seja pra brincar e ser feliz Olá com você, nem que seja pra brincar e ser feliz Olá com você, nem que seja pra brincar e ser feliz e hoje eu posso me livrar da propria Se você ou 44 o 100 mil anosいきます Minha, galera, vai e sua solução Minha, galera!